Vem, 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 vem Vem de sainha, piranha, safadinha, que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Vem de sainha, piranha, safadinha, que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Vem de sainha, piranha, safadinha, que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas E ela brota, ela mete, o bete, mete, mete, na trinta que ela mete Vem de saindo, piranha, safadinho, hoje eu vou comer você e comer suas aruguinhas Vem de saindo, piranha, safadinho, hoje eu vou comer você e comer suas aruguinhas Vem de saindo, piranha, safadinho, hoje eu vou comer você e comer suas aruguinhas Vem de saindo, piranha, safadinho, hoje eu vou comer você e comer suas aruguinhas Vem de saindo, piranha, safadinho, hoje eu vou comer você e comer suas aruguinhas E ela brota, ela mete, o bete, mete, 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 na trinta que ela mete Vem de saindo, piranha, safadinho, hoje eu vou comer você e comer suas aruguinhas Vem de saindo, piranha, safadinho, hoje eu vou comer você e comer suas aruguinhas J.C. Shake, J.C. Shake, se orienta moleque, que tá comendo barata greca né?